Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Para me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão Eita glória Bom dia povo de Deus Dia abençoado, sexta-feira abençoada Sexta-feira dia 3 de fevereiro Pastora Joça Net, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor pastor, a paz do Senhor povo lindo Família Pão da Vida Que Deus abençoe grandemente A cada um somos gratos a Deus Por ser essa ovelhinha amada do Senhor Jesus Abrir a sua porta para nós entrar Não é pastor? É sim Um dia abençoado, cheio, cheio Da presença de Deus E com os cuidados daquele que tudo pode que nos conhece Amém? Amém, glória a Deus Amados, inscreva-se aqui no canal E compartilhe nas suas redes sociais Isso, deixe seu joinha Esta mensagem e oração da manhã E nós queremos, como você falou amor Agradecer as pessoas que nos recebem todo dia Em sua casa, em seu lar Para a oração, para a mensagem do dia E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus E esse hino aí que a Maglês Cristina está cantando Necessário é nascer de novo Porque é necessário É uma das vontades de Deus Que a gente realmente nasce de novo Para ser uma nova criatura Em Cristo Jesus, né? Nós vamos falar hoje sobre isso Esse nascimento que vem de Jesus Olha que palavra maravilhosa Deus falou em Ezequiel 18, 23 Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor Ao contrário Acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Você veja Deus dizendo Não é a minha vontade que o ímpio morra Sem que antes se converta E tenha seus pecados perdoados Aleluia A vontade de Deus, na verdade É que nós tenhamos a salvação em Cristo Jesus Seu Filho, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus No Salmo 37, no versículo 34 Espere no Senhor e siga a sua vontade Ele exaltará dando-lhe a terra por herança Quando os ímpios forem eliminados Você o verá A vontade de Deus Aleluia É que você e sua família Tenham vida plena Tenham comunhão plena com o Espírito Santo Aleluia Vivam a plenitude do Espírito Santo Essa sempre foi e sempre será a vontade do nosso Deus É pena que muita gente não compreende isso, né? A palavra de Deus nos fala aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10 Ele nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é, de fazer convergir em Cristo Todas as coisas celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude dos tempos Essa é uma palavra misteriosa Falando que Deus, ele fez essa revelação Nesse mistério Da morte de Jesus Cristo Estabelecendo em Jesus Cristo a salvação Aleluia Jesus disse o quê? Que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo Essa é a vontade de Deus Que haja um clamor por misericórdia, por perdão Buscando a Deus Buscando a Jesus Cristo para ter a salvação, né? Aleluia Olha aqui o Salmo 40, versículo 8 Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus A tua lei está no fundo do meu coração Aqui o rei Davi, neste Salmo, estava dizendo que a grande alegria dele Era exatamente fazer a vontade de Deus E Jesus Cristo, quando ele ensinou ao Pai Nosso, né? Olha aqui em Mateus 6, 9 e 10 Você ore assim, Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Que seja feita a vontade de Deus na terra como nos céus Aleluia Quando nós nos colocamos diante desta oração Nós aprendemos que Deus Ele quer que a gente aceite a vontade dele É que a Deus, Ele, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é de salvar todo pecador A vontade de Deus é de encher de vida todo aquele que caminha no caminho da perdição A vontade de Deus é que o homem aprenda a amar a vida Amando primeiramente a Ele 1 João, capítulo 2, versículo 17 O mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Glória a Deus Aleluia Por causa da cobiça Nós sabemos que muitos homens Têm colocado suas vidas nas mãos do inimigo Por causa da cobiça Muitos têm praticado coisas, barbaridades, crimes e outras coisas mais E têm perdido a comunhão com Deus Olha o que Jesus falou em João 6, 37 a 40 Todo aquele que o Pai me der virá a mim E quem vier a mim eu jamais rejeitarei Pois desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu Mas ressuscito no último dia Porque a vontade é do meu Pai É que todo aquele que olhar para o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu ressuscitarei o último dia E eu ressuscitarei para quê? Para o arrebatamento da igreja Aleluia Olha a vontade de Deus A vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância No Salmo 143, versículo 10 Veja o que o Espírito Santo escreveu através do salmista Ensina-me a fazer a tua vontade Pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito Me conduza para o terreno plano Me conduza para o terreno plano Está dizendo o que? Que me leve a uma vida tranquila Que me leve a uma vida em paz Não é verdade? Aleluia O ser humano sempre buscou a paz Ele sempre lutou para ter a paz Em todas as épocas da vida O ser humano sempre desejou a paz E muito embora o homem tenha vivido em guerra Muito embora a história da humanidade fale tanto em guerra Fale tanto em tantas batalhas Que ceifaram tantas vidas Mas o ser humano Ele sempre desejou paz Aleluia E quando tem guerra Sempre é a guerra buscando a paz Não é verdade? O ser humano não briga para viver em guerra Ele briga para ter paz Ele briga tentando derrotar o inimigo para ter paz E o inimigo que nós temos que derrotar É exatamente o inimigo das nossas almas O inimigo que vem através da fofoca Da contenda Da mentira É do roubo Das coisas que o mundo oferece Esse mundo que jaz no maligno Mas quando nós buscamos a Deus Nós estamos buscando paz Por isso que a palavra de Deus diz Que a paz de Deus É uma paz que excede todo entendimento E essa é a vontade de Deus Jesus disse Eu vim Para que tenham vida E tenham vida em abundância Aleluia Então vamos orar por essa vida em abundância Aleluia Vamos buscar nesta oração Falar com Deus Pedindo para nossas famílias As bênçãos celestiais Pedindo para Deus Aleluia Trazer as nossas vidas As vidas dos nossos entes queridos A paz que excede todo entendimento A paz que vem do coração de Deus Para o seu e para o meu coração Igreja Ore conosco agora Santo Pai Eterno Deus Santo Deus É a tua paz Meu Deus É a tua paz Que nos traz Senhor A certeza da salvação Que nos traz Pai Os teus cuidados É através da tua paz Que nós aprendemos Deus Que sem o Senhor Nada somos Nem nada podemos fazer Por isso Pai querido Deus amado Estamos aqui Senhor Nesta oração Pedindo que haja um derramado Teu Santo Espírito O teu olhar misericordioso Sobre a vida Deus De cada um dos irmãos e irmãs Que nos acompanham Deus Abençoa a tua igreja Abençoa teus filhos Guarda todos Debaixo da tua santa E maravilhosa proteção Paisinho Nós queremos pedir hoje Que aqueles corações Que estão Senhor Passando por lutas Enfrentando dificuldades Encontre no Senhor A paz A paz que excede Todo entendimento A paz que vem Senhor Do teu olhar Cheio de misericórdia Abençoa todas As famílias Que nos acompanham A todos Deus Que são inscritos Neste canal Que vivem conosco Deus As maravilhas Que vem do teu trono Da tua glória Abençoa Pai Todos As crianças Protege Teus filhos Abre as portas De emprego Enche-os Da tua santa presença É isso Meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome De Jesus Cristo Amém 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 Beijo O coraçãozinho Cheio O coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui No canal E compartilhe Daqui a pouquinho Depois do pastor Gabriel Buckley E o Bom Dia Jesus Tem o culto no lar Vamos estar juntos Glorificando e exaltando No nome daquele Que vive Reina para sempre Fiquem na paz Deus abençoe Beijo É tempo de amar Espírito Santo Espírito Santo Tchau, tchau.